Eu não nego minha raça, sou caboclo brasileiro E não troco meu Brasil pro resto do mundo inteiro Nesta terra eu nasci, nela eu quero viver Numa choupana de palha, a sombra de um velho e pê Quando chega a primavera, quando tudo florescer O verde todo se cobre, da amarela flor do ipê A minha velha choupana, ficará toda enfeitada Quando a noite e a ventania, balançar a galharada Eu não sonho com riqueza, nem quero vida folgada Só quero que Deus me ajude, pra criar a filharada Dez caboclos brasileiros e todos bons de enxada Pra ajudar o meu Brasil, esta terra abençoada Tem cinco pontos brilhantes, no Brasil de céu azul Formando o braço da cruz, do meu cruzeiro do sul Meu Brasil terra de todos, esta terra hospitaleira Que gente de toda raça, forma raça brasileira Amém